Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação O Banco Alimentar contra a Fome recolheu no Distrito de Viseu 74 toneladas de alimentos Números que ficam abaixo das 81 toneladas conseguidas com a companhia de recolha há um ano atrás e ainda mais longe das 91 toneladas recolhidas em dezembro passado No nível nacional foram recolhidas mais de 2.081 toneladas de alimentos menos 15% em comparação com junho de 2013 Uma menor presença das pessoas nas grandes superfícies durante o fim de semana recheado de eventos musicais e esportivos e também de bom tempo que levou as pessoas até às praias fez justificação encontrada para este abaixamento na quantidade de bens alimentares recolhidos Por todo o país, cerca de 375 mil pessoas com carências alimentares comprovadas são agora os destinatários destes bens que foram recolhidos pelo Banco Alimentar contra a Fome Viseu recebe dia 6 de junho o seminário Desporto Adaptado do Ensino à Competição É uma organização da Câmara de Viseu em parceria com o Instituto Português de Desporto e Juventude o Comité Paralímpico de Portugal e a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e vai decorrer no auditório do Edifício de Medicina Dentária da Universidade Católica de Viseu Este seminário pertence a uma forma de sensibilizar as várias instituições e entidades a quem cabe o desenvolvimento desportivo para a importância de uma atuação inclusiva incentivando assim a criação de atividades e programas adequados à integração de pessoas portadoras de deficiência O Académico de Viseu está a organizar para o próximo sábado uma gala cumulativa do Centenário de Clube fundado em 1914 o então Clube Académico de Futebol hoje o Académico de Viseu Futebol Clube vai juntar a família academista no pavilhão multiuso de Viseu para um evento com início marcado para as 9h30 da noite A animação musical vai estar a cargo dos Hi-Fies também de Miguel Gameiro, antigo vocalista do Espão Norte e de Diego Miranda, um dos principais produtores e DJs nacionais Os bilhetes já estão à venda e podem ser comprados na sede do Académico de Viseu ou na loja oficial de clube no Palácio do Gelo Shopping, em Viseu No desporto, o Académico de Viseu ofereceu a sua estrutura para o futebol profissional com José Luís Gonçalves, capaz de exercer funções de diretor desportivo e também de Luís Vosela, antigo jogador de clube, que vai agora ser o novo açor para o futebol profissional Depois de uma relação de proximidade que vinha já da época passada com o presidente António Albino, onde era um dos seus conselheiros mais chegados José Luís Gonçalves foi convidado para diretor desportivo Com ele vai trabalhar-se Luís Vosela, que aos 40 anos colocou um ponto final na sua carreira de jogador de futebol e que teve passagens por cinco clubes da Primeira Liga, como a União de Leiria e o Morirense Luís Vosela é também o homem da casa, já que passou pela formação do Académico de Viseu tendo ainda vestido a camisola da equipa principal de clube durante várias temporadas O antigo futebolista vai-se no clube, agora exercer as funções de açor para o futebol profissional Diário da Estação O antigo futebolista vai-se no clube, agora exercer as funções de ação de ação de ação de ação de viseu E vamos ver o no clube de clube, agora exerce as funções de ação de ação de ação de viseu